Os senhores trataram sobre um apoio da bancada, um apoio claro da bancada para os candidatos da Câmara e do Senado? Nós estamos tratando de uma agenda de Brasil, uma agenda de responsabilidade. Isso é mais importante. Nós temos um projeto, um projeto que não é um projeto do eu. É um projeto pensando no país e essa é a nossa maturidade. Não temos vaidades aqui de projetos pessoais. Por isso, essa agenda, aquilo que for alinhado, alinhamento, tenho certeza que for melhor para o Brasil. Para que o parlamento possa estar alinhado com o Palácio do Planalto, com os ministérios, para que possamos construir essa agenda proativa e positiva. Nelly. Só para responder de forma objetiva, nós estamos alinhados com o presidente da República. Estamos alinhados, sim, ao menos 80% do seu vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e 80% da diretoria, isso vocês já checaram, está alinhado com o presidente Bolsonaro e alinhado também com o seu candidato a presidente da Câmara. Então, é importante que nós viemos colocar esse apoio, trabalhando para trazer mais apoio ao nosso candidato, que ele possa ser vitorioso, para ajudar nessas pautas que são importantes. Licenciamento ambiental, regularização fundiária, que são temas que interessam ao governo, mas que interessam à economia do país. Então, é nessa linha que nós também viemos declarar ao presidente Bolsonaro que a Frente Parlamentar, se não toda ela, mas a grande maioria dos seus membros estão alinhados nesse projeto na presidência da Câmara.